Olá pessoas, bom dia tarde e noite, eu esqueci de colocar atrás na hora, então eu coloquei isso porque ela não tá rodando, tá, agora tá. Olá pessoas, novamente, bom dia e tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Atório da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva, que na verdade, na verdade, na verdade é um OCP. É um OCP porque ele cai muito pra montagem da sociedade, montagem das circunstâncias individuais, de personalidade, de identificação, por exemplo. É um tema que eu vou debater, que eu vou tentar reproduzir muito parcamente, muito parcamente mesmo, porque eu não lembro o que eu falei no dia, ou o meu pensamento no dia, porque o meu pensamento é de vaga, eu perco totalmente o raciocínio. Ele é muito, eu sou muito imediatista, muito carpedinho, eu esqueço as coisas muito fácil. E o tema tá ali no título, que é OCP, o fluxo do preenchimento, ou de preenchimento cultural. E eu vou debater esse tema com vocês hoje, comigo também. E o que é a lógica desse negócio? Vou primeiro dar um toque do que foi, né. Eu tava num evento de Filosofia Oriental, no último dia do evento, eu organizei, ajudei a organizar, né, aspas. Eu não organizei de verdade, eu fui lá dar um suporte. Mas como eu era membro da organização de anos atrás, conheci o pessoal, tanto que apresentava quanto os próprios organizadores, porque eu já fui organizador. Dessa vez eu fui dar uma ajuda só. Mas o cara falou umas coisas interessantes e me deu um insight no momento, né. Falou de uma coisa chamada tendência, no caso do budismo, de se isolar em uma cultura que fica diferenciada da sociedade, né. Ela não faz parte da sociedade. E nisso me deu um insight. E esse insight que me teve, de certas tradições budistas serem tradições montanhesas, como a do Tibete, né. Tradições que não se vinculam a um mundo mundano, a um mundo da cidade, ou a um mundo político, mas tendem apenas a cultivar a religião e os trames filosóficos, fechados em si mesmo, por assim dizer. E a busca pela iluminação num certo ângulo cultural específico. Isso me deu uns insights. E o insight é o seguinte, ó. E é exatamente o título, né. O fluxo de preenchimento cultural. O que é um fluxo de preenchimento cultural? Eu quero que você pense em quem te senou a ler. Eu quero que você pense em quem te senou a andar. Quem te senou a falar. Eu quero que você pense como você se preencheu com uma identidade, no sentido de se entender como identidade pessoal e ego, e se isso é ou não um preenchimento cultural. Eu acho que é. Eu falo português. Se eu nascesse na China e fosse com um pai chinês, eu não falaria português. Se eu nascesse em 1800, talvez eu fosse outra coisa. Com certeza eu não era youtuber, né. Porque em 1800 não tinha youtuber, né. Em 1800 podia ser, sei lá, um sacerdote, militar, marceneiro, proletário, cadáver, não sei. De todo modo. O que eu quero dizer com isso é. Você é preenchido, né. Mas é um preenchimento mais natural e imediato. Mas eu quero dizer, não é só o preenchimento do indivíduo. Eu quero preencher e pensar o preenchimento total da sociedade. O que é o preenchimento total da sociedade? Pensa em um rei. O que é um rei? Um rei é alguém que está acima, elevado. Que guia as pessoas, ou é aceito por elas, ou meio que é invejado por elas, e ao mesmo tempo cultuado por elas, como uma espécie de líder. Então o rei tem essa postura de ser alguma coisa elevada. Hierarquicamente falando, tá. E o preenchimento cultural? O preenchimento cultural é que o rei, como autoridade, ele tem mais força de influência. E essa força de influência, ela vai transbordando na sociedade. Quando você pega, por exemplo, um súdito, o súdito tenta copiar o rei. Sendo líder do seu velarejo. Líder da sua família. Ele se vê numa posição de autoridade, onde ele reina sobre um micro-reino, sobre um micro-feudo. Só que não é a mesma coisa, que ele não é o rei do mundo como um todo, do país, do feudo. Ele é rei de um reino particular, de um reino onde ele tem poder. Então o poder é a metáfora aqui, o poder do rei. Agora pega e transfere do rei para um padre. O poder do padre. O padre é a mesma coisa. Ele tem uma figura de hierarquia, de grande esclarecimento, sabedoria, de autoridade. E ele transfere para os outros a sua sabedoria, o seu conhecimento e vai ensinando os outros. Agora muda o ângulo de novo. Não pega mais o rei nem o padre. Coloca no lugar o professor. É a mesma coisa. Ele reina sobre os outros. Ele transfere para os outros. Ele propaga sobre os outros o hábito de comportamento, o hábito de verdade, o certo e o errado, o melhor ou pior, o que é meu, que nasceu as fronteiras. As fronteiras e o seu poder de autoridade permitem flexibilizar ou não. No caso do rei, ele é um poder absoluto. No caso de um padre, ele é um poder não tão absoluto, mas também absoluto. No caso de um professor, em parte, ele também é um poder absoluto e também nem tanto assim. Por quê? Por exemplo, o rei precisa que os súditos obedeçam. O padre precisa que os súditos, que os crentes acreditem. E o professor precisa que os alunos aprendam. Então você tem uma relação de dupla, via de mão dupla, onde tem um cara que é importante e tem uma galera que vai absorver e vai ser dissolvido nessa galera o ideal do indivíduo mais elevado. Por que eu estou dizendo essa metáfora? Você pega tanto o padre, quanto o rei, quanto o professor, seja presidente também, pode usar o governo de como presidente, primeiro-ministro. Você pode usar, por exemplo, o advogado ou o grande político também pode ser usado. O sábio da montanha, o grande religioso também pode ser usado. Coloca essas pessoas como exemplos dentro da montanha, dentro da montanha e em cima da montanha. E coloca você, o cara que está abaixo, como alguém que ou por intenção dessa pessoa que está acima se submete ou submete por própria intenção, por livre e espontânea vontade. Você pode submeter a um líder por livre e espontânea vontade. Ah, o cara é um ótimo caçador. Eu não sei caçar. Então o que eu faço? Eu vejo a montanha e tento absorver o conteúdo da montanha e a água desce da montanha como um rio até o mar. E eu sou um dos habitantes do mar. Se eu me tornar um rei, um líder, um grande governante, um grande sábio, eu vou elevar a minha postura, elevar o planalto para uma montanha elevada, para um morro. Esse morro para uma montanha. Eu vou tentar sempre estar acima dos outros. E assim eu me torno um referencial, eu me torno uma pessoa de poder, uma pessoa de referência. E essa referência vai desaguar a água da montanha para o vale. E o vale é onde as pessoas normais vivem. Quando você pensa em estrutura de poder, estrutura de cultura, é a mesma coisa. E o preenchimento cultural é a mesma coisa. A cultura que você tem hoje, a cultura que eu tenho hoje... Eu coloquei minha água na geladeira, devia ter deixado ela aqui. A cultura que nós temos hoje é uma cultura de alguém que está na montanha. Esse que está na montanha é, por exemplo, um intelectual. Um cara que criou elementos de linguagem, que criou um elemento que influenciou os outros, é uma referência. Esse cara que está na montanha é um cientista. O cara que, por exemplo, criou a eletricidade... Desenvolveu os mecanismos que possibilitam a eletricidade de existir, do jeito que ela existe hoje. E você sendo um eletricista, é um cara do vale. E você sendo um cara que cria ciência, é um cara que, do vale, vai para a montanha. Então a montanha é sempre como se fosse o topo do mundo, e é a transformação real da realidade, a transformação do mundo. E essa transformação é quando a montanha muda os paradigmas de compreensão da realidade, que não é mais homogênea ou horizontal, e se torna em fluxo, em picos e vales, por assim dizer. Então toda vez que alguém vai para o pico, alguma coisa baixa. Toda vez que alguém vai para baixo, alguma coisa aumenta. Como se fosse uma dança, por assim dizer. Então o preenchimento da cultura, o preenchimento de cultura, que o título diz, né? O fluxo de preenchimento cultural, nada mais é do que você ter uma estrutura de poder. Essa estrutura de poder é uma estrutura de referência e confiança. A estrutura de referência e confiança é cedida para que ela tenha referência e confiança. Ela pode ter auto-consciência do seu poder ou não, e ela sempre vai influenciar e nutrir o vale. E o vale é o resto. Somos herdeiros do fluxo de cultura. Quando você pensa em um budista, que se isola na montanha e não quer interagir com o vale, ele não vai existir. É bolha. Quando você pensa em uma faculdade, que ensina apenas segmentos da sociedade, um curso privado ou um curso elitista, e não transfere para as pessoas o poder, não transfere o poder, o que acontece? Ele se isola no topo. Ele se isola no topo ao rebaixar as pessoas para baixo. Quando você é um budista iluminado, as pessoas são menores que você. Porque elas são tolas. Sofrimento, ignorância, transitoriedade, alucinação. Quando você é um rei que não transfere o poder, as pessoas são servos, famintas, subalternas. Elas têm menos essa educação, essa saúde. Quando você tem um poder desnivelado, como você é um bilionário, você tem muito mais coisa do que alguém que está na ralé, que é o vale, que não transborda. O transbordar é quando as coisas se aproximam. E o fluxo da cultura é a proximidade da relação entre quem está no topo e quem está embaixo. Sendo que quem está no topo, normalmente preenche quem está embaixo. Mas nem sempre. Por que nem sempre? Porque, por exemplo, se você preenche aqui, digamos que você, é difícil usar isso em metáforas na mão assim, né? Mas digamos que eu tenho um pico e um vale. Esse pico diminui. Só que ele diminui, só que ele engrandece apenas um indivíduo lá embaixo. Esse indivíduo desponta no vale como um torpedo, como um grande míssil. E esse cara vira uma referência competindo com o outro. Tem dois picos em um vale. Dois picos em um vale. Aquele cara que adquiriu a referência desse, como um herdeiro, sei lá. Você pega Platão. Platão ensinou sei lá quem. Aí esse cara virou um pico. E ensinou também outras pessoas. Platão e ele ensinam mutuamente, de maneira concomitante. O vale. Então o vale tem duas influências, duas referências. Ah, mas tem outro indivíduo que também se torna um pico. Outro líder. Outro aqui, outro ali, outro lá. Pega cem líderes e cem indivíduos e torna cem montanhas desbravando água no vale. Isso é a dinâmica complexa da cultura. Você tem influências de matemáticos, influências de cientistas, influências de governantes, de políticos, guerreiros, de moralistas, de conservadores. Tudo isso vai dando as cores, o mosaico de cores do que você entende por tecido social. Então você chega e fala. Ah, isso tudo é bom. Quem disse isso? Não sei. Alguém disse alguma vez. Mas ele levou alguém. Esse alguém teve uma interpretação que dissolveu essa informação para o vale. O vale aceita ou não, nivelando. E todo esse nivelamento é a cor da realidade. E a cor da realidade é o fluxo constante de cultura. E esse fluxo constante de cultura é um insight que eu tive para dizer que eu sou influenciado por N coisas. e tudo aquilo que eu permito que me influencie é um tipo de montanha da qual me submeto. Eu prosto-me de joelhos, eu rezo e eu acredito naquilo. Como eu sou um otaku, assim como eu sou um metaleiro, assim como... Entre aspas da metaleira, eu perdi um pouco disso. Eu tive outras influências que dissolveram a minha cor original. Assim como eu sou uma pessoa que agora tem faculdade, assim como eu sou alguém que dá aula na escola, eu tenho vários setores imagéticos do cognitivo, por assim dizer. cognitivo não, da consciência subjetiva coletiva. Do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, por assim dizer, é um argumento junguiano, acho. Então, o inconsciente coletivo. Eu tenho vários inconscientes que interferem uns nos outros e vão moldando a minha identidade. E eu também vou moldando a identidade dos outros, eu serei uma montanha. Como eu sou professor, eu sou a montanha da sala. E eu vou transferir recursos. O outro professor também transfere recursos. A mãe transfere recursos. O pai transfere recursos. O tio transfere recursos. E aí o indivíduo, é o filho, vai moldando-se, aí ficando velho. Aí do nada ele tem 18 anos. Aí do nada ele ganha uma profissão. Aí do nada ele é um acadêmico. Ele faz o quê? Transfere recursos. E equilíbrio. Enquanto ele sobe, alguém desce. Enquanto ele desce, alguém sobe. Enquanto ele nevela, ele se torna uma relação. Uma relação de paridade e equidade. Mas sempre que ele tem alguma coisa que é considerada verdadeira, melhor, qualitativamente superior, ele é melhor que alguém. Ser acadêmico é melhor que não ser. Ser burguês, rico, dinheirado, é melhor do que não ser. Ser inteligente é melhor do que não ser. Ser alguém velho e autônomo, autossuficiente, é melhor do que não ser. Então o velho, o pai, a mãe, tem mais autonomia que o filho. Então tá acima. É, tem mais dinheiro, então tá acima. Tem mais cultura, então tá acima. Mas vai nivelando, vai nivelando. O pai também tem coisa acima dele e vai nivelando. É como se fosse um caos, um tecido caótico, aleatório, onde a cultura vai se preenchendo infinitamente. É um fluxo de cultura. E os indivíduos são moldados através disso. E quando eu pego, por exemplo, esse fluxo de preenchimento cultural, nesse entendimento de ego, de entendimento de identidade particular ou identidade coletiva, você pode pegar, e eu usei esse exemplo, da religião. Pega a religião da Ásia. Quais são as religiões preponderantes lá? Alguns lugares, o budismo. Outros, o confucionismo. Outros, o taoísmo. Outros, o shintoísmo. Aí vai misturando. Vai misturando. Tem lugar que é preponderantemente budista. Por que ele é preponderantemente budista? Porque alguém incentivou eles a serem budistas. Quem incentivou eles a serem budistas? Alguém que estava na montanha. Provavelmente um governante ou uma pessoa importante. Buda é uma pessoa importante. O governante que virou budista é uma pessoa de destaque, todo mundo conhece. E ela vira referência e influência das pessoas que estão abaixo. E as pessoas pensam, nossa, meu governante é budista. Você é budista. Aí pega o mesmo paradigma com o islamismo e com o catolicismo. Aí você pega, como é que você transmite o catolicismo do topo da montanha para toda a periferia para o vale? Você pega o rei ou pega o padre? E a hierarquia de poder, de terras, de pompas, de cultura, de saber ler e escrever, de propagação de verdades, e vai transferindo para o vale. E o vale vai se tornando católico no sentido de religião. E aí eles são ambos religiosos. Ok, beleza. Mas ainda tem autoridade da finança, autoridade do status, autoridade do bem-nascido, entre outras coisas. Financeiramente eles são disparais, 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 distantes. Mas religiosamente, o católico e o padre são iguais. Ambos acreditam na mesma coisa. O conhecimento do padre é mais profundo, porque ele sabe ler, tem acesso às escrituras e blá blá blá. Ele é mais estudante, ele é mais acadêmico, então ele é disparo nisso. Mas o religioso, ele pode estudar também, ele pode se equiparar ao padre. O que leva a quê? A dispersão pelo tecido social, pelo vale da montanha. E quando você pega, por exemplo, o catolicismo invadindo, invadindo reinos, como por exemplo, a Tailândia, a Malásia, e convertendo a galera de lá, está competindo com outras lideranças. As lideranças, que não são imperialistas, as lideranças locais, o budismo tradicional local. E vai lentamente dissolvendo as cores do budismo. E as próximas gerações, vão sendo influenciadas e preenchidas pela montanha chamada do catolicismo. E aí eles vão se tornando mais católicos, que nem é de fato a Indonésia, se não me engano, é bastante católica. É, se não me engano, é bastante a Indonésia. Por que ela é a Indonésia católica? Porque os reis indonésios, o povo indonésio, foi colonizado pelos europeus. E as Américas, é a mesma coisa. Tinha a religião aqui dos ameríndios, a população foi se reproduzindo, herdando culturas, herdando tradições, e herdando o catolicismo, que é a da Europa. E o catolicismo foi se preenchendo. E as vertentes do catolicismo, com o evangelho, entre outras inúmeras variações do catolicismo. Aliás, tem inúmeras variações do budismo também. E o budismo mistura com o xintoísmo, o budismo mistura com o taoísmo. Mas misturando, vai tendo tonalidades, vai tendo mosaicos de cores. Isso por quê? Porque em religião, você percebe isso. Quando você pega o budismo vindo para o Brasil, ele não tem como descer da montanha. Como é que o budismo funciona no Brasil nesse caso? É os habitantes do vale, que ficam insatisfeitos com as cores que eles possuem de religião, e vão até a montanha se tornar budistas. Eles se levam lá. A mesma coisa acontece com acadêmicos, em certo sentido. Tem pessoas que não querem ser acadêmicos, mas alguém aqui do vale faz uma graduação, faz alguma coisa e vira um acadêmico até se tornar um acadêmico de verdade e subir a montanha. Porque a academia não desce para a sociedade, a sociedade tem que subir até a montanha. E se a sociedade sobe até a montanha, os novos líderes e novas gerações podem, caso queiram, descer da montanha e propagar o conteúdo para equiparar no vale e fazer novamente o bambolear de onda de picos e vales. É uma homogeneidade colorida de tonalidades de coexistência, cooperação e equidade dinâmicas sociais que eu chamo de estado de equilíbrio. Um estado de preenchimento cultural, onde todo mundo é tolerante ou melhor, conhecedor de um do outro e todo mundo se aceita. Só que, se novamente tiver alguém que seja uma referência a uma montanha e essa verdade for melhor ou muito superior, vai criar um vale. Esse vale vai criar injustiça. Essa injustiça vai criar o quê? Violência, agressão, submissão e, além de submissão, quando você submete o outro, você também cria uma inquisição. punição extrema, que a igreja católica fez bastante. Disse, caso você não obedece, caso você, em religião, não submete, não fica... Continua o vale, né? Mas a submissão do vale e do topo é... Tipo, o topo submete o vale para sua ordem e regra. Como um rei submete os servos, como um rico submete os pobres. Então, eles mantêm a mesma ordem, o mesmo estamento social e continuam corrompendo e propagando um modo de vida. Entendeu? Um modo de submissão em um modo de controle. Esse modo de controle visa que o outro obedeça cegamente, jamais pense, jamais reflita e seja sempre uma espécie de cordeiro, uma espécie de... engrenagem do sistema. Esse é o insight que eu tive. Esse insight nada mais é do que o preenchimento da cultura ou de cultura, o fluxo de preenchimento de cultura na sociedade. A cultura é religião, a cultura é intelectualidade, a cultura é comportamento moral, a cultura é significado conceitual sobre os nomes, as coisas, a cultura é valores positivos, negativos, de beleza, de apreciação, intensidades, são os valores que você possui. Que são a miscelânea de influências de inúmeros picos, montanhas, indo para vales, que são vocês, e vocês se tornando autoridade, se tornando montanha também. E propagando isso também. Quando você é só um morrinho, se alguém está abaixo de você, você é a montanha dele. Não importa se você é uma montanha de dois metros, um morrinho de dois metros, a pessoa vai aprender com você. Você pode ser o professor dela e ensinar matemática para ela, ou ensinar a cozinhar. É a cultura propagando. Uma montanha, a autoridade, a referência, o sábio, o poderoso, oferecendo poder para o mais desempoderado. Quando o desempoderado aprende a cozinhar, vocês são equivalentes. Não tem mestre pupilo mais. Isso acontece no budismo, isso acontece no catolicismo, isso acontece no islamismo, isso acontece na academia, como área de estudo, os acadêmicos, os estudantes, as ciências, acontece. Isso acontece em todos os valores da sociedade. É o fluxo do preenchimento da cultura, ou de cultura, fluxo de preenchimento de cultura. E você é resultado disso. Eu sou resultado disso. Esse é um insight que eu tive na apresentação. Em média. Em média. Ficou um pouco bagunçado aqui, mas acho que deu para entender o que eu quis falar. Por que eu falei tudo isso? Porque você vai defender isso com uma montanha. Quando você pega um acadêmico, quando você pega alguém que é vinculado a uma cultura adquirida, ele não é apenas um servo. Ele é um guarda. Ele é um soldado. E ele, quando é necessário, ele não vai estar no mesmo nível, por exemplo, vou usar o exemplo da filosofia. Você nunca vai ser Platão, nunca vai ser Aristóteles, nunca vai ser Nietzsche, nunca vai ser Hegel, mas você é um estudioso da filosofia e você é um soldado da filosofia. Então você defende a filosofia. E o que eu vi isso na filosofia, dentro do campus, dentro da faculdade, é assim mesmo. A mesma coisa se você pegar assim e falar, ah, você é um religioso, beleza, Deus você nunca vai ser. Padre, Papa, você nunca vai ser. Bispo, talvez não também. Mas você pode ser um grande fiel e ser um escudaro da religião. E ponto final, porque você é católico e ninguém pode ofender a sua religião. Você é um defensor do vale em equilíbrio com o topo, porque o topo se mantém no topo, você se mantém no vale e você continua bebendo a água que o topo transborda. Igual um rio que desce. Você bebe e se nutre no vale do nutriente e o topo transborda. E o topo, por sua vez, também está bem nutrido. Porque, porque sim, o que tem acima da montanha? Não tem nada acima da montanha, porque a montanha é uma metáfora. O vale é uma metáfora. Não existe acima. Não existe abaixo. Existe cultura e diversidade e interação complexa. E é isso que eu queria falar. Esse foi um ACP, uma oficina de criação de personagens, uma teoria abstrata, mas ao mesmo tempo mais fundamentada, brincando um pouco com o modo como as personalidades e as pessoas são criadas através desse insight. É um insight muito material, muito físico, em certo sentido, que tem imagens muito fortes, mas é extremamente complexo de entender. quando você vê alguém falando ou repetindo alguma coisa, você pode ter certeza que ele bebeu de algum lugar. Tudo que você expele, soa, todas as suas coisas que você absorve do mundo e são processadas dentro de você e depois se tornam urina, suor, defeca, são coisas que você absorveu antes. Então, toda a cultura que você diz que é sua, toda a verdade que você diz que é sua são coisas que você absorveu antes. absorveu da onde? Qual a maior montanha para além da humanidade? É a pergunta. É a própria existência. Absorveu da existência. Absorveu do delírio. Absorveu da fantasia. Absorveu da potência orgânica. De gerações e gerações e gerações herdando tudo isso sendo você. É um resultado de uma miscelânea infinita de cores. De uma teia e um tecido social extremamente embaralhado. que você simplesmente é só um resultado ínfimo como um grão de areia num pulheto infinito. Beleza, pessoas? Vou ficar por aqui. É um vídeo estranho, eu sei, mas esse é o insight que eu queria passar. O meu insight, da palestra. E elaborar um pouco isso porque achei interessante. E isso cai para todas as coisas. É uma metáfora interessante e funciona para entender a constituição dos seus valores, a constituição das individualidades, das personalidades e dos egos. E claro também como as coisas funcionam em montanhas. Por exemplo, que são os gurus, quem são os mestres, quem são os esclarecidos, quem são os iluminados, quem são os poderosos, quem são as autoridades, quem são as referências. Pensa nisso e você descobre que você sofreu lavagem celebrável a vida inteira. Você propaga a lavagem celebrável a vida inteira. e faz parte da cultura isso. E é isso, pessoas. Até mais aí. Até a próxima. Falou, zé.